Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre como funciona a Empiricus. Será que vale a pena? Será que a Empiricus é uma fraude? Eu vou te falar tudo nesse vídeo, então fica comigo até o fim. Fala pessoal, Pedro Fernandes por aqui do Bora Investir para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar absolutamente tudo que eu sei sobre a Empiricus. Eu sou assinante da Empiricus há mais de 5 anos. Como eu já vi tudo lá por dentro, já assinei várias séries lá, eu vou tentar mesmo assim ser o máximo imparcial possível para vocês verem se vale a pena ou não, se é uma fraude ou não e tirar suas próprias conclusões sobre a empresa. Tem muita gente aí que faz vídeo que nunca assinou, nem viu lá por dentro, então eu vi tudo, então eu vou te passar tudo aqui que eu sei. Mas antes de a gente começar o vídeo aqui, já deixa o seu like aqui para patrocinar o canal de uma forma gratuita. Se inscreve também se não é inscrito ainda e ativa o sininho das notificações. Então pessoal, só lembrando que eu não sou pago pela Empiricus, não tem nada a ver com eles, é só um serviço que eu usei, igual eu uso de algumas corretoras, já mostrei aqui no canal e vou mostrar o que eu achei. Se você fez a pergunta aqui do título, provavelmente você ainda não sabe muito sobre a Empiricus. E a Empiricus é uma casa de research, de análise de ações do mercado financeiro. Se não me engano, ela começou em 2008 mais ou menos. E nos últimos anos ela ficou famosa por ter um marketing extremamente agressivo, com aquelas promessas lá de ganhar dinheiro rápido, de investimento que vai triplicar seu patrimônio. E assim, com a Betina também, há pouco tempo atrás, a Empiricus ficou muito famosa por essas peças de marketing. Hoje a Empiricus é a maior casa de investimentos que a gente tem no Brasil, de análise de investimentos. E por trás da Empiricus lá, a gente tem os sócios dela, o Felipe Miranda, o Rodolfo Almestauden também. Não sei se é assim que falam, não é não. Tem mais um sócio lá que eu esqueci o nome, e um dos grandes sócios da empresa é a Agora Inc. É uma empresa também de análise de investimentos em mundiais, que está por trás da Empiricus aí com muita força, que inclusive trouxe esse modelo de negócio aqui. Quando comprou a Empiricus, mudou ela um pouco para esse modelo de negócio atual. E aí, respondendo a pergunta inicial aqui do vídeo, é como que ela funciona, né? Você vai comprar algumas das assinaturas lá que a Empiricus tem. Alguns dos exemplos aí, né? Tem a série de vacas leiteiras, por exemplo, das ações aí da Bolsa, que pagam mais dividendos. Melhores ações da Bolsa também, eles selecionam ali as melhores ações segundo eles lá, né? Segundo as análises deles. Uma outra famosa aí que deu o que falar é a Double Income. Eles falam que você vai conseguir um outro salário lá, com as indicações deles lá, que eles fazem nas carteiras deles. Então você compra uma dessas assinaturas que eu falei, essas aí são as mais simples. E lá dentro eles vão fazer várias publicações, né? Sobre a economia de um modo geral, sobre as empresas que eles indicam, fundos imobiliários, todos os tipos de investimentos que eles indicam. Não se preocupa não que eu vou mostrar lá dentro o que der para a gente mostrar. E aí, além dessas publicações gerais, né? A gente vai ter uma parte toda lá, só da indicação mesmo, né? Qual ação comprar, qual vender, qual fundo imobiliário comprar, qual vender. Eles podem fazer esse tipo aí de indicação. Tem uma aba também de plantão, tira dúvida dos assinantes ali, tem alguns encontros aí semanais. E aí, isso aí tudo vai sendo atualizado ao longo do tempo, com os acontecimentos econômicos, com as mudanças que a gente tem na economia. Dentro de cada série também, a gente encontra lá uma comparação com os índices que a gente tem na economia, né? Por exemplo, uma comparação com o Ibov, com o CDI, para eles verem e mostrarem para os assinantes também se a carteira deles recomendada está sendo superior. Então, quanto a isso, eu sempre vi Empiricus com muita transparência nessa questão aí de mostrar todos os resultados, né? Eles também erram, como qualquer pessoa aí no mercado financeiro, eles erram e mostram lá os erros, né? E também acertam e também mostram também esses acertos lá na série. Beleza, agora eu vou mostrar lá por dentro da Empiricus, das séries que eu sou assinante, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar o que pode ser mostrado também. Outra coisa legal, pessoal, que a Empiricus e a Vitrio, né? Que é uma gestora aí de fundos, eles têm uma parceria aí no sentido de que a Empiricus tem algumas séries, né? Algumas recomendações, e aí dentro da Vitrio aqui você encontra os fundos, né? Os fundos de investimento aí com essas recomendações. Então, uma carteira inteira ali que segue alguma das séries aqui da Empiricus. Então, você pode investir nesses fundos aí que tem na Vitrio e copiar toda essa carteira aí da Empiricus, caso você queira. Então, entrando aqui na minha conta aqui, né? Aqui do lado esquerdo aqui estão as séries que eu assino, que são essas aqui. E eu vou entrar em uma delas aqui só para vocês verem, né? O tanto, a qualidade que tem. Então, aqui a gente tem plantão de dúvidas, né? De dúvidas aqui. Imagina isso aqui para uma pessoa que está começando, né? Muito bom. Então, o primeiro espaço, aqui a gente consegue ver algumas coisas aqui, quais corretoras investir, né? A melhor maneira de começar, como a gente está vendo aqui, como comprar, vender, ações, tudo passo a passo. Aqui são as publicações, né? Sobre cada ação aqui. Eu vou passar rápido aqui, que eu não sei nem se pode mostrar isso aqui. E aqui a aba de o que comprar, né? Que aí são as análises mesmo. Eu vou até tampar aqui, né? Que aí eles falam aqui qual a porcentagem aqui que você tem que ter daquela ação, qual ação comprar, né? Qual o preço, qual o preço de saída também. E todas essas indicações têm um relatório específico falando, explicando o porquê de toda a indicação. Aqui tem uma sugestão de carteira completa, plantão de dúvidas aqui, que é feito semanalmente aqui. Então, a gente tem várias assinaturas aqui, né? Você pode escolher alguma delas. Aqui estão todas as assinaturas da Empiricus, né? Separada aqui por ações, né? A gente tem todas essas, criptomoedas, dólar, fundos imobiliários tem todas essas aqui, fundos de investimento e por aí vai. Então, a plataforma aqui é muito legal, tem informação pra caramba aqui. Os caras fazem relatório aqui diariamente aqui, escreve, tem coisa nova, vídeo novo todo dia aqui. Então, a fonte de informação é muito boa. Outra pergunta que as pessoas fazem muito é se vale a pena. E o que que acontece? Eles realmente têm um marketing muito agressivo, né? Eles chegam a falar ali que vão dobrar o que você tem hoje, que vão te dar outro salário, né? Por exemplo, da série Double Income lá. Vou até colocar aqui pra vocês verem o detalhe aqui de uma das peças deles de marketing, né? Os textos que eles escrevem ali. Então, eles têm um marketing muito forte, muito agressivo. E esse é o problema também, que muitas pessoas começam a perder a cabeça, né? Começam a achar aí que vão mudar de vida com os investimentos que eles vão indicar ali e a coisa não funciona bem assim. Então, vocês devem ter notado aqui que o trabalho é realmente muito sério, né? Eles têm muita qualidade ali no que eles fazem. Tanto o Rodolfo quanto o Felipe Miranda lá são economistas aí de mão cheia. Então, o trabalho é bem sério e bem feito. O problema é que com esse marketing muito agressivo, as pessoas começam a achar que vai ser dinheiro rápido e fácil. E também outra coisa que acontece é que quando você lê lá, né? Parece que com R$200,00 você vai conseguir ter um patrimônio milionário daqui alguns meses, alguns anos. E é óbvio que eles não mostram a realidade, né? Para você ter um retorno igual que eles mostram lá, você tem que ter um patrimônio muito grande sendo investido. O que acontece é que eu acho que a Empiricus podia ser um pouco menos agressiva, né? Mas é isso, justamente isso que fez a empresa ter sucesso e está onde está hoje, né? Com a maior casa de visite que a gente tem no Brasil. Eu acho que cabe muito mais a gente que é leitor, né? Ler alguma coisa, interpretar aquilo e entender que nada vem de uma hora para outra, que nada é de graça e que não tem dinheiro rápido e fácil, não tem almoço grátis, literalmente. Hoje o que mais tem na internet é pessoas mostrando resultados que foram construídos em muito tempo, mas te mostrando que pode ser conquistado ali em pouquíssimo tempo. E você que me vê que é uma pessoa inteligente, eu tenho certeza que você sabe que nada na vida é assim. E se você achar que as coisas vão ser fáceis assim para você conquistar, você vai ser enganado aí na internet várias vezes. Agora vamos falar aqui se a Empiricus funciona mesmo ou não, né? Porque vocês devem estar querendo saber aí se eu já tive algum resultado com ela. E eu já tive ações que dobraram, triplicaram também e também já perdi dinheiro em algumas vezes. Vou mostrar até aqui a nota de corretagem aqui da época lá que eu fiz esse investimento aí com a indicação da Empiricus para vocês verem que é real. O problema aqui, pessoal, é a gente depositar todas as nossas decisões lá nos relatórios da Empiricus. O que eu fiz depois, né? Foi aprender a investir sozinho, aprender a tomar minhas próprias decisões. Para quando eu estava começando, né? Para ter ali, entender um pouco mais sobre ações, que era o que eu queria na época, me ajudou bastante. Então se vale a pena para mim, eu acredito que vale muito para quem é iniciante, para quem está começando. Foi o que aconteceu comigo lá na época. Eu não sabia selecionar as melhores ações e eu precisava de alguém que me ajudasse nisso aí. E aí eu encontrei a Empiricus lá na época. Foi bom, eu entendi sobre alguns ativos, vi muito sobre o mercado, vi muito ali sobre a opinião deles também, né? Que ficam 24 horas ali no mercado. Agora, o que eu acho errado é você não buscar mais conhecimento para também desvincular da Empiricus, né? Não ter sua própria opinião. Então busque mais conhecimento para não depender só do que a Empiricus fala lá na série deles. E hoje, para mim, no ponto que eu estou, por que eu continuo assinando a Empiricus hoje? Porque pensa comigo, eu vivo de finanças hoje, eu estudo o tempo inteiro, leio vários livros, né? Praticamente eu estou em contato com finanças, com investimentos o tempo inteiro e mesmo assim eu não consigo saber de tudo, né? Entender sobre tudo. Então eu uso hoje a Empiricus como uma atualização, né? Porque lá eles têm aí muitos profissionais do mercado financeiro 24 horas por dia, olhando empresas, olhando tudo que eles podem lá no mercado e fazendo esse compilado, colocando nas séries. Então hoje em dia eu uso a Empiricus como uma atualização rápida, né? Eu posso pegar ali um relatório deles ali, ler sobre um assunto específico ali, que eu ia demorar muito tempo para ficar juntando tudo, né? Para pegar várias informações. Então para mim serve como uma fonte de atualização rápida ali, num relatório eu consigo saber tudo e de profissionais que eu sei que são muito bons. Mas nenhuma das decisões que eu tomo hoje são pautadas em tudo que eles falam lá, né? Eu tenho minhas próprias opiniões e discordo deles também em muita coisa. E aí se você está com dúvida, não sabe se assina ou não, o que você faz, faz uma coisa, assina lá uma das séries, é muito barato, lá tem série de R$5, por exemplo. Testa se você não gostar, você cancela a assinatura. O que eu vejo é que tem muita gente que fica falando só por ler aquelas peças de marketing lá, que realmente são muito agressivas, mas se você acreditar naquilo ali, muita gente vai te enganar por aí. E agora a outra pergunta é se é fraude, né? Se Empiricus é fraude. E aí o que acontece? Como eu já falei, se você entrar com a cabeça de que vai ficar rico rápido, de que vai ficar milionário, realmente isso aqui vai ser uma fraude para você. Agora, se você usar Empiricus como uma fonte de informação muito boa nos relatórios dela ali, eles têm relatórios ali falando especificamente de uma empresa, de como até muitas vezes melhor do que os relatórios da empresa mesmo, aí sim, se você também buscar saber investir sozinho, ter suas próprias opiniões e saber selecionar os melhores ativos. E se você está afim também de começar a investir sozinho, eu vou deixar um link aqui na descrição para você que quer se aprofundar, que quer aprender a tomar suas decisões por conta própria. Então, separe aí, pessoal, Empiricus aí dessa parte de marketing dela com o serviço dela lá prestado, que na minha opinião é muito bom. Não acredite aí nessas promessas milagrosas da internet, porque na maioria das vezes é tudo mentira. Tem muita gente que reclama também que às vezes vendeu o carro, vendeu o caso, pegou o empréstimo para entrar nas indicações lá da Empiricus. E aí, você já está quebrando a primeira lei aí do dinheiro, que é a diversificação, que é não colocar todos os ovos numa cesta só e aí você já está fazendo uma coisa errada. Então, eu te mostrei tudo aqui a minha opinião. Se você quiser ter uma opinião sua aí, teste lá, cumpre uma assinatura baratinha e veja se você gosta, veja lá como que é o trabalho deles. Lembrando aqui que essa é a minha opinião e eu assino por muito tempo já e gosto do trabalho deles, mas a sua pode ser diferente e se for, não esquece aqui de comentar aqui também, deixa seu comentário aqui falando qual que é a sua opinião sobre a Empiricus. Se você gostou do vídeo também, não esquece de compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e tchau! Tchau!